Nunca disse o que faz o país de letrisa de luz Pagueira, tira a poeira, nos foram cobreadas Nunca disse o que faz o país de letrisa de luz Eu devo desistir, a história que a história importa É dentro do meio do lugar, a luz é de risco e volta Brasil, 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 Brasil Eu devo desistir, a favor, previdir Quem vai me casando, feliz, vai me afirmar Eu devo desistir, o país de letrisa de luz Pagueira, tira a poeira, nos foram cobreadas Brasil, 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 Brasil Eu devo desistir, o país de letrisa de luz Eu devo desistir, o país de letrisa de luz Eu devo desistir, o país de letrisa de luz Eu devo desistir, o país de letrisa de luz E eu devo desistir e Michele Sem outra capel A luz que me guia Os filhos da vida Estrela do rosto Eu vou com tempo Pra viver pra terra Sem outra razão A luz que me guia Os filhos da vida Que ser a maior Vai ser a grande Vai lá que me descançou Que eu tenho Eu vou com tempo E o mais O que é isso? 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 O que é isso?